E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, então. Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Meu guia e o rapaz dos meus sonhos. Vamos ver. Olá, Ana. Olá, Matheus. Tudo bem? Meu nome é fulana, mas acredito que serei chamada de fulana. Acompanho o canal de vocês desde 2019 e sou uma grande fã. Estava ansiosa para mandar este relato, porém, sempre deixava para depois. Eu espero que perdoem desde já os erros de português. Tá tudo certo. Bom, a história é longa, mas tentarei resumir ao máximo. Sem mais delongas, vamos ao relato. Caso tenha nomes, estará trocado. Ok. Eu sou do norte. Na capital do estado do Pará. É isso? A minha família, por parte de mãe, é toda de um interior que fica por volta de umas três horas da capital. A mãe da minha mãe, no caso a minha avó, teve 15 filhos. Todos tiveram experiências sobrenaturais. Uns mais do que outros, mas todos tiveram. Desde cedo, eu já tinha experiência sobrenatural também. Eu via vultos e coisas assim. Por volta dos meus oito anos, isso foi aumentando. E eu era obcecada pelo sobrenatural. Mal sabia eu no que estava me metendo. Minha mãe era e ainda é uma mulher de farra. Portanto, ela se metia no meio de vários tipos de pessoas. E eu via obsessores vindo para casa com a minha mãe. E Ana dava arrepios entrar no quarto dela. Na época, eu não sabia o que era um obsessor. Então, tentava, de todo jeito, me comunicar com o sobrenatural. Até eu descobrir o jogo do copo. Eu passei a jogar no meu quarto, trancada e sem proteção alguma. Olha o perigo, Ana! Após jogar pela primeira vez, me senti cansada. Como se tivesse trabalhado e andado por horas. Então, resolvi dormir. Nessa noite, eu sonhei com um homem. Ele tinha por volta de um metro e noventa de altura. Eu tinha onze anos e tinha um metro de altura. Aquele homem era gigante perto de mim. No sonho, esse homem vinha caminhando no corredor da casa até a porta do meu quarto. Parava e me olhava fixamente. Em nenhum momento ele entrou no meu quarto. Ele me olhava. Eu estava na cama, sentada. Era como se ele esperasse que eu falasse algo. E eu esperava a mesma coisa dele. Esse homem... Esse homem usava uma capa e tinha uma postura de pessoa elegante. E foi isso. Acho que acabou. E foi isso. Pronto. Acordei por volta das nove da manhã. A porta do meu quarto estava aberta. Igual no sonho. Mas achei que a minha mãe tivesse aberto. Mas ela disse que já estava aberta quando acordou. Ana, eu era um bebê no sobrenatural ainda, né? Doida para conhecer tudo. Mas nesse dia eu sabia que era um aviso aquele homem ali. Mas sendo teimosa, não parei. E por continuar, eu atraí obsessores para a minha vida. Eu tinha paralisia do sono quase todas as noites. Oi, meu amor. O que você não quer ir para baixo? O que? O que você não quer ir para baixo? Eu não deixei para baixo. Vem ver. A mamãe está trabalhando, meu amor. Mas vem ver. O papai sabe, vem. Pai, o que? Esse papai não está dando. O papai, o papai, o papai... Continuando. Voltando aqui. E por continuar com essas coisas, eu atraí obsessores para a minha vida. Eu tinha paralisia do sono quase todas as noites. E de brinde, adquiri uma depressão forte. Eu já não aguentava mais, sabe? Então eu tentei me afastar. Mas eu não conseguia, Ana. Ninguém gostava de vir na minha casa. Os meus amigos e os meus primos já tiveram contato com o sobrenatural em casa também, por ter uma energia pesada lá. Quando eu comecei a cortar os laços com o sobrenatural, digamos assim, eu passei a sonhar todas as noites com um homem. Outro homem, no caso. Ele tinha cabelos loiros e olhos cor de mel. Era magro. Tinha por volta de 1,80m de altura. Nessa época eu tinha 14 anos. Todas as vezes que eu sonhava com esse rapaz, estávamos em encontros. Tipo um casal. Ele parecia ter uns 17 anos. Sempre me dava presentes e me elogiava com cartas. Mas eu não sentia um conforto nele. Eu sentia, era um pânico. Era como um sonho vívido. Eu tinha controle sobre mim nos sonhos. E por sentir sempre uma sensação ruim em relação a ele, eu disse que eu não sentia o mesmo por ele e pedi para que ele fosse embora. Ele não disse nada. Era como se ele tivesse ficado mudo. Mas me olhava como se eu fosse dele, sabe? Tipo naquele sonho lá. Lembra da moça que tinha um rapaz que meio que perseguia ela nos sonhos? Ficou meio que obcecado nela. Como que é o nome do relato? Nunca faça promessa numa viagem astral. Algo assim, não é? Bom, continuando. Então ele me olhava como se eu fosse dele, sabe? E eu acordei e fiquei uma semana sem sonhar com nada. E tentando me livrar das más energias do meu quarto. Até sonhar novamente uma semana depois. E com o mesmo rapaz. No sonho eu acordava em uma cama de casal branca, com lençóis e travesseiros brancos. Era tão real, Ana, que sentia até o cheiro. Eu não sei explicar. Eu conseguia sentir até o clima. Bom, naquele sonho, quando eu acordava, eu estava nua. E esse homem estava sentado na quina da cama, virado de costas para mim. Quando ele virou, os olhos dele ainda eram cor de mel. Mas não tinham vida, sabe? Era como um vazio. Sentia o cheiro dele nos lençóis. E não era um quarto. Era um galpão rodeado de mato muito alto e muito sujo. Esse homem não falou nada. Ele só me bateu. Eu sentia ele me batendo. O meu corpo doía demais, Ana. Eu pedia para ele parar. Mas eu não falava nada. Hã? Eu pedia para ele parar. Mas ele acho que não falava nada. Ele saiu. E eu tentei procurar uma saída. Mas ele voltou um tempo depois com sacolas. Como se tivesse feito compras. Deixou perto da cama e tentava vir me abraçar pedindo desculpas. Eu sentia um pânico desse homem. E gritar não adiantava. Eu sentia como se só existisse eu e ele no mundo. Como um pesadelo sem fim. Então ele me agarrou e ficou me abraçando à força por horas. Sem dizer uma palavra. Eu nem sabia se ele sabia falar. Era como se eu não fosse acordar. Já estava pensando que aquilo era na verdade a minha realidade. E a minha vida aqui é que era um sonho. De tão maluca que eu fiquei. Nesse momento eu implorei para que a entidade que eu vi quando mais nova me ajudasse. Eu pedi chorando baixinho para que esse homem não me batesse de novo. E então acordei no meu quarto. Era por volta das quatro da manhã. Eu estava ensopada em suor. E tinha marcas roxas nas costas e nas pernas. Eu nem acreditei na hora. Logo tomei um banho e agradeci a entidade em oração. Pois sabia que ele tinha me ajudado. Eu não consegui dormir depois disso. Evitei o sono ao máximo. Esse homem nunca mais tinha voltado a aparecer na minha vida. Eu ainda tinha medo de dormir. E desenvolvi medo extremo de dormir sozinha. Quando fiz 16 anos. Tive meu primeiro namoradinho. Eu vou começar a falar babababá assim. Quando fiz 16 anos. Tive meu primeiro namoradinho. Sabe? Eu nunca tinha comentado isso com meu namorado. Pois tinha medo do que ele ia achar. Se me chamaria de maluca. Um dia eu estava cansada. Era período de provas. Era por volta das duas da manhã. Eu tinha ficado até tarde estudando no meu notebook. Para as provas finais. Eu estava tão exausta. Que nem desliguei ele direito. Só fechei a tela, sabe? Deixei em cima da mesinha onde estudava. E me joguei na cama. Fui entrar no WhatsApp. Para responder umas mensagens que eu não tinha visto. Pois estava estudando. Eu não gosto de mexer no celular enquanto estudo. Para não tirar a concentração. Pois bem. Foi coisa assim de uns dois minutinhos. E eu senti como se o teto do meu quarto desabasse. Pois eu senti como se ele fosse cair. Me deu um susto que o meu coração acelerou. Mas não aconteceu nada. Foi só uma sensação, sabe? Tipo um reflexo. Fiquei uns 30 segundos em choque. Depois respirei. Deixei de lado isso. Quando eu senti como se houvesse alguma coisa no meu teto. Em cima da cama. Eu estava deitada de lado. Virei e fiquei assim de barriga para cima. Estava escuro. As luzes apagadas. Eu não via nada. Então eu senti. Eu tive essa sensação de mexer. Então eu tive essa sensação de mexer e ir para debaixo da cama. Essa coisa, isso? Ela se mexeu. Ela teve a sensação que isso que estava no teto se mexeu e foi para debaixo da cama. É isso? Na mesma hora o meu notebook abriu. A tela dele abriu. E como meu quarto era pequeno. Assim que ele ligou. Iluminou todo o local. A tela abriu sozinha. Tipo pá. Iluminou todo o local. Menos o canto esquerdo. Perto da cama. Na direção em que estavam os meus pés. Eu me encolhi. Era como uma fumaça preta no canto escuro. Sabe? Eu já estava quase para morrer de medo. Literalmente morrer. Quando pasmem. Eu ouvi a minha voz saindo do notebook. Eu pedia socorro e chorava igual no sonho. Quando aquele rapaz. E chorava igual no sonho. Quando aquele rapaz me batia. Foi desesperador. Eu não consegui ter nenhuma reação nesse momento. Eu fiquei parada. E comecei a me perguntar se aquilo era uma paralisia do sono. Mas eu conseguia me mexer. Mas eu tinha tanto medo de levantar da cama. Nesse. Mas eu tinha tanto medo de levantar da cama. E nesse momento eu ouvi uma risada muito alta. No canto escuro do quarto. E foi muito alto mesmo. Essa risada. Ela se movia para debaixo da cama. Como se ele estivesse indo para debaixo da cama. Sabe? E então tudo parou. Eu sabia que era o mesmo rapaz dos meus sonhos. Eu fiquei uns 10 minutos sem conseguir levantar. Com medo daquele rapaz que poderia estar debaixo da minha cama. Ana. Eu criei coragem. Corri como se não houvesse amanhã. Abri a porta e fui para o quarto da minha irmã mais velha. Eu quase arrumbei a porta dela. Batendo. Ela abriu para mim. Desesperada, né? E achou que alguém tinha invadido a casa. A minha irmã que também já teve experiências com o sobrenatural. Não me chamou de mentirosa. Em vez disso. Ela me chamou para rezar o terço. Entramos no quarto dela. Nos trancamos lá. E após rezar. Fomos dormir. E por debaixo da porta. Conseguimos ver que tinha alguém parado do lado de fora. Não conseguimos dormir aquela noite. No dia seguinte. Eu nem quis entrar no meu quarto. Fui rápido lá. Apenas para pegar a roupa. E no mesmo instante que eu entrei no quarto. No mesmo instante que eu entrei no quarto. Após alguns segundos. Sei lá. Que eu olhei para os lados. Não sei. Eu senti alguém atrás de mim. Em frente à porta. E era a entidade que eu havia falado lá no início. Eu não estava sonhando dessa vez. Ele me olhou. E dessa vez eu entendi. Era como se ele estivesse esperando permissão para me ajudar. E eu nunca tinha dado essa permissão. Eu nem precisei dizer uma palavra. Era como se ele tivesse ouvido. Era como se ele tivesse ouvindo. E eu pedi desculpas. E disse que eu aceitava ele na minha vida. Então ele só acenou. Balançando a cabeça em sinal de positivo. E segurando a cartola. Ele usava cartola? No início. Eu não lembro o que ela falou. Mas depois eu vejo aqui. Segurando a cartola. Cadê? E por um segundo em que eu pisquei. Ele sumiu. Desde então ele tem sido meu guia. Nunca mais eu vi aquele rapaz. Aos poucos consegui afastar os obsessores da minha casa. Com muita reza e muita ajuda. Hoje em dia faço acompanhamento psicológico. Pois aquele rapaz dos sonhos. Digamos assim. Me traumatizou. E ainda tenho dificuldades para dormir. Mil perdoes pelos erros na escrita. E por deixar essa história longa. Eu tentei resumir ao máximo. Eu queria que essa história fosse mentira. Mas infelizmente aconteceu. E apesar de tantas coisas que eu vi. Nunca presenciei ou ouvi uma história parecida. Não sei o que foi esse rapaz. Ou quem foi. Mas espero que nunca mais eu o veja. Parece sim a história daquela outra moça lá. Que tinha esse obsessor em sonho aí. Que ia atrás dela. Não é? Mas gente. O que é isso? Será que é coisa de outra vida? Que vem perseguindo os sonhos? Então peraí. No início ela fala aqui desse... Dessa outra... Que ele parecia gigante. É isso? Eu sonhei com um homem. Que tinha por volta de 1,90 de altura. Eu tinha 11 anos. Então ele era gigante. Ele vinha caminhando no corredor da casa. Até a porta do meu quarto. Parava e me olhava fixamente. Ele não entrou no quarto. Ele só olhava. Era como se ele esperasse que eu falasse algo. É isso? E eu esperava a mesma coisa dele. Ah tá. Esse homem usava uma capa. E tinha uma postura de pessoa elegante. Ela não fala aqui que ele usava cartola. Mas pelo que ela falou. Então ele usava capa e cartola. Então ele era uma entidade que estava esperando para que ela autorizasse que ele a protegesse. Será? É isso? Bom. Legal. Mas quem era esse rapaz grudento aí dos sonhos? Hein? Bom pessoal. Deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito. Por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário? O que você acha de deixar um comentário? O que você acha de deixar um comentário? É claro. É claro.